Ontem à tarde, a Polícia Civil movimentou o bairro Rancho Alegre por conta da reconstituição de uma tentativa de homicídio ocorrida naquele bairro em julho desse ano. O acusado Cleiton Loyola, o Ceará, atirou quatro vezes contra Romeu Pereira, que passava de moto pela rua Expedicionário José dos Reis. A vítima que recebeu os tiros a queima-roupa sobreviveu e chegou até a participar da reconstituição, mas não finalizou o fato devido ao nervosismo do momento. Acredita-se que o que tenha motivado o crime seria uma rixa antiga entre ambos. Foi no mês de julho desse ano, nos meados do mês de julho desse ano. O motivo seria uma discussão por uma dívida. Foi uma dívida, um emprestou o carro para o outro, ficou devendo um pouco de dinheiro para o outro. Em total foram três ou quatro espaços. Três espaços.